Opa! Tudo bem aí em casa? Tudo tranquilo no trabalho e você no restaurante já tá almoçando? É, almoçou? Tá almoçando cedo, hein? 11 horas da manhã? Não, calma, calma, a gente fala almoçar cedo, não tem disso. É a hora que chegam os sinais que vêm aqui, né? Não é assim? Aí aqueles sinais, você fala, rapaz, eu tô com fome, já vou comer. Então bom dia pra você que está almoçando, bom dia pra você que daqui a pouco vai almoçar, tá? Quarta-feira, meio de semana, fim de semana com feriado já chegando e o programa de hoje está lindo, está lindo. Bom, aí você pode me perguntar, Carlos, mas você não é Santista, você viu meu time ontem? Ó, vem cá, rapaz, vem cá, não sai da sala não, vem cá, vem cá. Você viu? Eu sei que você é palmeirense aí, mas fica tranquilo, nós fomos bem. Santos jogou, ganhou o jogo de 2x1, aí vieram aquela história de bater pênalti, não sei pra que isso. E aí lá nós perdemos o jogo, perdemos o jogo, quer dizer, perdemos a classificação. Aí você pode estar perguntando, mas por que você está de camisa verde hoje? E eu tenho uma explicação pra lhe dar. Já ouviu uma frase assim que é melhor puxar do que puxar carroça? Sabe desse negócio, hein? Então, aí o nosso diretor-geral, meu querido amigo Barreto, ele é palmeirense, gosta do palmeiras. Aí o que eu fiz? Falei, ah, já que é assim, eu vou de verde. Não é palmeirense? O que ele é então? Gremista. Não, mas aqui em São Paulo é palmeirense. Ele é gremista, mas aqui em São Paulo é palmeirense. Aí eu falei, não, então eu vou de verde. Mas tô com a raiva desse palmeiras, vim até de verde, viu? Ah, de raiva desse palmeiras. Bom, vamos começar o nosso programa. Ah, hoje é dia da juventude, dia mundial da juventude. Esqueci de falar. Essa juventude linda, nossa, brasileira, que precisa ter um futuro melhor. E nós esperamos que tenha. Solta aí um pedacinho de uma música linda, que é a nossa linda juventude. 14 bis, essa música é maravilhosa. Mas pra nossa juventude, você que é jovem, esse país é seu. Pense nisso. É seu esse país. Faça dele o melhor, tá bom? E nós precisamos de você, dessa juventude bonita que está chegando aí. Vamos torcer pra que tudo dê certo nesse nosso Brasil. Bom, hoje nós vamos falar de sonhos. Sim, de como sonhar e realizar o que deseja. Como é que você sonha e de repente você realiza aquilo que você quer? Esquisito, né? Tem isso? Lógico que tem. É só acreditar. A Viviane vai trazer uma história inspiradora pra sua quarta-feira. Qual será? Quantas vezes nos deparamos com um sonho difícil de ser realizado, não é mesmo? E aí percebemos que quando nos esforçamos pra valer, tudo é possível. O Bem na Hora hoje está na cidade de Guararapes pra mostrar um exemplo de sonhadora. Nossa Viviane, que lugar bonito que você está aí. E eu estou aqui curioso pra conhecer mais sobre esta mulher. Eu já fiquei sabendo que ela vai surpreender. É daqui a pouquinho aqui no Bem na Hora. Aqui no Bem na Hora. Mas, gente, que notícia triste que eu recebi ontem. O pessoal de Aracatuba aqui, a moçada que teve o privilégio de conhecer esse talento. Ontem morreu, aos 49 anos, o cantor Rani Lima. Estou mostrando uma foto do Rani. Olha o Rani cantando, gente. Que voz linda, que voz linda, maravilhosa. O Rani estava internado na Santa Casa desde o último fim de semana por conta de uma embolia pulmonar em decorrência de uma trombose. Rani começou a sua carreira com 19 anos na banda de baile Aquários, nos anos 90. Em 2002, lançou seu primeiro CD. Recentemente, o cantor era um dos vocalistas da banda Para Quintedo Falta Um. Um abraço pra essa banda linda que perdeu esse cantor maravilhoso. Eu conheci o Rani há muitos anos, cantando e cantando muito gostoso. É, foi pro andar de cima, como a gente diz, né? Eu tenho certeza que está muito bem lá. Bom, gente, voltamos aqui com o Bem na Hora. E agora eu quero falar com você sobre outra coisa boa. Sabe o que é? O amor. O amor. É, amor é bom, né? Bom demais. Dizem que não adianta a gente fugir do nosso destino, não é mesmo? Então, olha só como a vida dá voltas. Presta atenção nessa história que tem como personagens a Adail e o Bonifácio. Depois de 48 anos sem se ver, eles se reencontraram em um lar pra idosos. Não se viam há 48 anos. E adivinha o que aconteceu? Se casaram. Olha as fotos. Se casaram. Adail de Souza Lima, de 62 anos, e o aposentado Bonifácio Gonçalves de Faria, de 86, foram namorados na adolescência. O reencontro dos dois foi no lar São Vicente de Paulo, em Itapetininga, interior de São Paulo. Depois de tantos desencontros, os dois resolveram selar o amor e se casar na Capela do Lar, onde moram. A cerimônia, gente, foi na sexta-feira passada, dia 23. O casamento teve direito à igreja decorada, porquê, marcha nupcial, ó, e muita emoção. Tudo com a ajuda de voluntários encantados com a história. Foi um dia muito especial. Não tem como não segurar as lágrimas. Eu sempre soube que ele era o homem da minha vida. Estávamos destinados a ficar juntos. Consegui realizar o que mais queria, que era casar com o homem da minha vida. Me senti uma rainha em direção ao meu rei. Meu rei, disse Adail, que surpreendentemente falou, olha, eu não vou seguir só. Eu existo com essa idade e para te amar. Oh, meu Deus do céu. Coisa boa começar o programa desse jeito. 48 anos depois, se encontram, se casam num asilo. É brincadeira, gente. Isso é coisa de Deus. Muito lindo, muito lindo. Ah, aplausos para esse casal maravilhoso. Renan, sem economia, Renan, sem economia. Pode aplaudir, pode aplaudir. Bem, gente, agora eu vou falar de uma das maiores e mais sólidas construtoras do estado de São Paulo. A Ferreira Engenharia, que há 20 anos inove em cada obra que realiza. Confira nesse vídeo alguns empreendimentos que estão prontinhos só para você. Vamos lá. Prontos para você, Ferreira Engenharia. Verdadeiros condomínios-clubes com lazer completo, alto padrão de qualidade, baixa taxa de condomínio e localizado nas regiões mais nobres de Arassatuba, Birigui e Penápolis. Apartamentos e terrenos prontos e perfeitos para você e sua família. Todos em condições imperdíveis. Agende uma visita. Ligue 18997715724. Ferreira Engenharia. Há 20 anos inovando em cada obra que realiza. É, Ferreira Engenharia, hein? Para os próximos anos a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos. Sempre com o mesmo compromisso de inovação, qualidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada obra que realiza. Bom, e agora a gente vai acompanhar essa reportagem. Eu estou curioso sobre sonhos. Hum, olha só. Você vai conhecer uma mulher de Guararapes que não mede esforços para realizar o sonho dela de abrir o próprio negócio no ramo que ela já está muito bem familiarizada. O que será que ela está fazendo para conquistar esse empreendimento? Fico aqui pensando, fiquei curioso. Viviane, me traz logo essa matéria. Eu quero ver. Vamos lá. Se você, assim como eu, é sonhadora, então vai gostar de conhecer a Cidinha, uma mulher de 45 anos de idade que não abre mão de seguir os objetivos. Tudo bem, Cidinha? Tudo bem. Vamos bater um papinho? Vamos. Então me fala, qual é o seu sonho? O meu sonho é realizar, fazer a minha padaria, né? E já tem uma planta? Sim. Me mostra então essa planta. Como é que começou esse sonho, Cidinha? Quando eu comprei minha casa, né? Quando eu financei essa casa aqui, aí eu olhei e vi que aqui não tinha nenhuma padaria, né? Aí me veio na cabeça, eu já fazia as coisas para vender, né? E aí eu falei, ah, eu vou montar uma padaria. Aí eu procurei a, como que fala, assistente social, né? A vigilância, procurei. Aí eles fizeram a planta, eu fiz de tanto pedir, pedir, né? Eles me deram a planta. Aí eles me deram a planta, já vai fazer acho que quatro anos que eu estou com a planta na mão e eu nunca consigo fazer, né? E você vai construir a padaria na frente de casa? Sim. Aqui é a fachada dela, né? Olha só a fachada. Linda, né? Linda, muito linda. E aí eu estou tentando, né? Já comprei um pouco de material também, né? Sem poder, já fiz conta. Mas fazer com que meu Deus proverá, né? E eu pretendo esse ano ela sair do papel. Então, para conseguir tirar a planta do papel, a moradora de Guararapes rala bastante nas confecções de salgados e doces. Então me fala um pouquinho desse trabalho. Que hora que você começa com a mão na massa aí, fazendo os doces, os pães? Então, quando eu chego do serviço, à tarde, depois das cinco, eu faço minha janta. Eu vou fazendo janta, aí eu, enquanto a janta vai cozinhando, é seis, sete horas, aí eu já começo a fazer os ovos de Páscoa, né? Quando eu tenho o bolo, aí já vou fazendo o bolo também, bate, põe pra assar. Então é um pouco de cada coisa que eu vou fazendo. E nisso eu vou até meia-noite fazendo. E agora, as últimas semanas da Páscoa, eu tenho que trabalhar dia e noite mesmo pra dar conta dos pedidos. E aí, onde eu fui dormir já era meia-noite e meia, levantei quatro e meia, fui trabalhar. Depois do trabalho eu tô indo no curso, né? Então é isso aí. Aí eu chego agora, continuo fazendo até meia-noite. Aí tem que focar nos ovos. E fazendo e fazendo, até dar conta. Os resultados da venda dos produtos já começam a surgir. Aos poucos, Cidinha está conseguindo comprar os materiais para a construção da padaria dela. E qual que é o sentimento quando você vê já o material comprado, assim, olha pra esses blocos? Bom, eu fico muito, assim, contente, né? Saber que eu mesma tô conseguindo com o meu próprio esforço, né? Então, graças a Deus, eu mesma tô indo à luta e tô conseguindo. Os filhos prestam apoio e sonham junto com a mãe. É um sonho, assim, que ela falou pra gente e ficou no papel. E ver o sonho dela agora sendo realizado, fazendo esse monte de coisa que tá acontecendo, muita coisa envolvida que tá acontecendo esses últimos dias, é maravilhoso. Porque minha mãe vem dizer, ela fez de tudo pra criar a gente, medida do esforço, a gente sempre ali, ela fazia de tudo, trabalhando na roça, debaixo de sol quente, cortando cana, trabalhando de faxineira, muitas das vezes pediu comida na rua pra sustentar a gente. Então, ver o sonho dela sendo realizado vai ser maravilhoso demais. Muito mesmo. Na frente de casa, os olhinhos brilham ao pensar no prédio construído. Cidinha, então é aqui que vai ser a sua padaria? Sim. Na frente de casa? É, aqui mesmo. Aqui vai ser o salãozinho, né? Como que você imagina esse salão? Eu já tô vendo pronto, né? Graças a Deus, eu já tô vendo ele prontinho, igual tá na fachada, né? Aqui vai ser a minha porta de entrada, aqui da frente vai ser a porta de entrada da frente por aí, ali no canto vai ser o jardim de inverno, porque tem que ter por causa da janela, né? Jardim de inverno. Aí vem o depósito do trigo, depois na frente dois banheirinhos, e assim eu consigo realizar aos poucos, né? Com certeza. E aqui no bairro ainda não tem padaria? Não. Se Deus quiser, vai ser a primeira, vai ser a da Cidinha. A primeira e a última nesse bairro, eu creio, né? Graças a Deus, a primeira e a última, né? Ah, muito legal, muito legal, Cidinha. Querida Maria Aparecida, você é fantástica. Ela é confeiteira, assim, de mão cheia, né? Sabe fazer essas coisas gostosas. Pensa que é fácil fazer isso, ó, de Páscoa, fazer esses doces cada vez mais gostosos. Não é fácil não, gente. A gente tem que ter, olha, tem que saber. Isso é tudo, fica com a mão, quer dizer, que tem que ter pessoas que têm dom pra isso. Ela tem o dom pra isso, quer dizer, tudo isso ela faz, mas tem um sonho. Tem um sonho. Ela gostaria de ter uma padaria. Óbvio, o sonho dela. E eu fico pensando, como é que ela vai conseguir isso, gente? Como é que ela vai conseguir isso? Não sei. O programa não terminou ainda, não sei. Bom, deixa eu dar um recadinho pra você. A Santa Casa Saúde de Arasatuba, além da rede credenciada de médicos, agora conta com um ambulatório médico para oferecer aos seus beneficiários serviço próprio de consultas médicas nas mais diversas especialidades. Olha, clínica médica, pediatria, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, obstetrícia e muito mais, como atendimento integrado através de um sofisticado sistema de gerenciamento de prontuário que confere mais eficácia ao tratamento. Com o objetivo de prestar um atendimento humanizado, ágil e com o propósito de oferecer ao beneficiário um plano de saúde com serviços próprios, além do laboratório de análises clínicas exclusivo Santa Casa Saúde. Isso porque você é especial. E você que ainda não tem plano de saúde Santa Casa Saúde de Arasatuba, faça já o seu plano. Santa Casa Saúde, só quem tem tradição pode cuidar assim da sua família. Ambulatório da Rua Mato Grosso 500, telefone 18-3608-1088. Ou você pode acessar o site scsaudearacatuba.com.br. Ok? Bom, nós vamos agora para o intervalinho. É bem rápido o intervalo, é bem rápido o intervalo. Eu estou aqui pensando, acho que você é em casa também. Eu quero saber como é que a Cidinha vai conseguir realizar o sonho de montar uma padaria. Estou aqui encucado, rapaz. Como é que ela vai conseguir isso? Bom, eu volto já já para te responder. Vamos lá. Ô gente, a Páscoa já chegou no Mufato, hein? Uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda e parcelarem até seis vezes sem juros em todos os cartões. No Mufato tem também o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcerar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Então aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Vem comigo. Vamos conferir as ofertas. Explosão de economia e variedade Páscoa Mufato, a maior da cidade A maior Páscoa que você já viu é a explosão de sabor e facilidade Limão, batata doce, oitenta e oito centavos o quilo Melancia, quilo, laranja, quilo, quiabo, trezentos gramas, noventa e oito centavos Ovo branco com trinta, oito e noventa e oito Posta de tilápia, Copacol, quilo, clube, fato, catorze e noventa e sete Pompom garoto, trezentos gramas, clube, fato, seis e setenta e oito Ovo Kit Kat, cento e oitenta e sete gramas, clube, fato, vinte e oito e noventa Páscoa Explosiva Mufato, aproveite É isso, Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade Tem muito sabor, variedade, preço baixo Mufato, você sabe, faz bem feito Ô gente, nós voltamos aqui com bem na hora E agora vamos voltar a falar da Cidinha Essa mulher que você acompanhou no primeiro bloco Tão simpática, que tem um sonho, um sonho O sonho dela continua Você viu que a Cidinha já está conseguindo comprar Os materiais para a construção da padaria Você viu na imagem? A gente tem lá, ela já colocando todos os tijolos, os blocos aí Mas ela esbarra em outro problema Como é que a Cidinha, estou pensando aqui Como é que ela vai conseguir pagar a mão de obra Para realizar essa obra? Como é que ela vai fazer isso, gente? Bom, não sei, Viviane, conta aí para nós Apesar do esforço, Cidinha esbarra na dificuldade De pagar um profissional para iniciar a obra É que eu fiz o curso de salgado ano passado no CRAS Na entrega do certificado, eles falaram que esse ano Ia estar dando curso de predeiro E aí eu me interessei, porque eu tenho o meu sonho para realizar Que a minha padaria já tem mais de quatro anos Eu estou com a planta na mão Então eu resolvi fazer esse curso de predeiro Porque as mãos de obra não dá para pagar Então eu mesmo resolvi fazer o curso Já comprei um pouco de material e mãos a obra Eu mesmo quero construir, quero realizar meu sonho Para driblar a falta de dinheiro Para contratar mão de obra Cidinha deu um jeitinho Decidiu fazer um curso de formação de pedreiro E construir com as próprias mãos a sonhada padaria Aulas teóricas e práticas Ela se dedica para valer Me fala um pouquinho desse curso O que você está achando? É muito difícil? Não tem nada de difícil É super fácil A coisa mais fácil é abrir um alicerce Fazer o alicerce de cimento É muito gostoso fazer É bem criativo Estou gostando O curso é oferecido de graça Para atender as necessidades da população O curso de pedreiro Existem essas aulas práticas Então eles precisavam ir em campo Não é professor? Para poderem pôr em prática O que eles estão aprendendo E nós então procuramos uma casa Que precisasse dessa ajuda E em parceria com o Centro Social Escadinha do Céu Nós estamos aqui construindo um banheiro para uma casa E um quarto para outra casa E Cidinha não é a única mulher por aqui Uma surpresa para o professor Foi uma surpresa mesmo Porque o serviço de pedreiro não é um serviço fácil É um serviço pesado Mas logo na hora que foi fazer a inscrição Apareceu várias mulheres querendo aprender esse ofício Que é um serviço praticamente de homem Que é um serviço pesado, sol quente Mas elas estão bem animadas, bem interessadas Então foi uma surpresa mesmo Encontramos mais sonhadoras Que se inspiram na vida de Cidinha O meu objetivo é ser mestre de obra Então a gente vai começando devagarzinho Devagarzinho Aí tipo assim Eu tenho conhecimento de pintura De encanador E agora fazendo um curso de pedreiro E mais para frente eu quero fazer o de eletricista E azulejista Você acredita que não existem limites para sonhar? Não, com certeza não Hoje mulher pega tudo para fazer Não tem mais essa de só homem e só mulher Sonhar, sonhar e sonhar Não custa nada E ao mesmo tempo Cada conquista vale muito O meu sonho é essa padaria Que eu estou com a planta na mão já há quatro anos E sempre venho lutando Nunca consegui, nunca consegui Então tem hora que a gente tem que dar um bate E falar agora eu vou me focar nisso E eu quero isso Então é isso aí que a gente tem que fazer Não tem limites para Cidinha? Não tem limite É daí para frente Se Deus quiser daí para frente É luta, luta, mais luta É isso que eu quero É vencer Que mulher determinada Aplausos ou não? Pode aplaudir Vocês estão aqui também Pode aplaudir, gente Pode aplaudir Olha só que mulher é essa Cidinha, parabéns por ver Eu fico feliz da vida Vendo você aí Conseguindo realizar o seu sonho E não é só isso não Trazendo mais pessoas Você viu que ela foi lá para o curso de pedreira E muitas mulheres acompanharam a Cidinha Estão fazendo também Olha só Então ela está fazendo essas coisas gostosas aí E ainda vai fazer a sua própria padaria Ela que vai fazer a mão de obra Ah, gente, que matéria gostosa Viviane, que lindo isso, viu? Que lindo Gostei demais, demais Muito bom, Cidinha Gente, esse recado é para você, meu amigo Que fica ligadinho no Bem na Hora Quem usa ponte, dentadura e está com dentes amorecidos Sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então veja agora o recado do Dr. Carlos Sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento Como implantes muito melhor Vamos lá Essa terceira dentição, na verdade É um tipo de prótese dentária Que nós chamamos de prótese protocolo Então é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso Sem você precisar fazer implante dente a dente Então tem um custo-benefício muito melhor E tem resultados excelentes Eu deixei aí no estúdio uma amostra Para vocês darem uma olhada de como que funciona esse tratamento aí Pois é, gente Olha, a prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes Ou para aqueles que possuem dentes com algum dano Essa técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos São 14 anos de experiência e diversas premiações Ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem Eu quero no WhatsApp 18982022000 Então não perca tempo Ah, olha só Contagem regressiva para um dos filmes mais esperados do ano O filme é a maior produção da história do cinema brasileiro Baseado em fatos reais Nada a perder Mostra a trajetória não contada de Edir Macedo O homem que rompeu com a tradição religiosa brasileira E se tornou um dos maiores líderes do país O filme traz cenas de ação de grande impacto E reconstitui o Brasil dos anos 60 aos 90 Revela ainda as lutas interiores de Edir Macedo Um exemplo, ele nasceu com um defeito físico E viu o mesmo acontecer com uma das filhas Nada a perder Retrata também os bastidores da compra de uma emissora de TV Uma ação que incomodou os poderes religiosos e políticos E dos meios de comunicação da época E culminou com a prisão de Edir Macedo em 1992 A direção de Alexandre Avancini Eu convido o pastor William Vem pra cá, pastor William Que está aqui comigo hoje Responsável pela Igreja Universal Como vai? Tudo bem, Nath? Que bom tê-lo aqui no programa, viu? Prazer é todo meu Muito bom, prazer é todo nosso de recebê-lo Pra gente dar uma olhadinha Agora vamos ver aqui no telão Pastor William, o trailer do filme Por gentileza, vamos lá Uma tia minha caiu na lábia desse safado Dá dinheiro pra essa igreja mesmo ganhando quase nada E tá enganando essas pessoas com mentiras e falsas coisas Tudo encenado O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente Eu soube que o Silvio Santos, os Machado de Carvalho Estão pensando em vender a Record Ministro, o que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo Edir Macedo? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato No meio de toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja Reunir tanta gente pode parecer provocação Você tá mexendo com gente muito poderosa, Edir Eu tô com medo Por favor, tenta descobrir alguma coisa Agora é hora de atacar Esse é o trailer de nada a perder A perder a história real de Edir Macedo E eu pergunto pra você, pastor William Qual a lição que esse filme traz? A principal lição desse filme, na verdade, é uma superação O bispo, como vai ser mostrado no filme Ele veio de uma família simples Não foi fácil pra ele Então, nesse filme, vai ser mostrado uma parte da vida dele Que ele teve que passar por cima de muitos obstáculos A estreia é agora? Nessa quinta-feira Nessa quinta-feira Dia 29 Dia 29, estreia E isso vai ser simultâneo também com outros países É isso mesmo? A gente tem mais de 1.200 salas de cinemas Que amanhã, nessa quinta, já vai passar o filme E do Brasil pra outros países Aqueles que estão nos vendo Que o tempo tá terminando aqui Nós vamos sortear 10 ingressos 10 ingressos 10 ingressos Qual o telefone que a pessoa pode ligar pra ganhar o ingresso? Aparece aí, o Hernandes Na televisão da pessoa Tá aí o telefone 3305-9852 A pessoa ligando agora Ela vai concorrer a esses 10 ingressos Tá, são as 10 primeiras pessoas 10 primeiras pessoas Tá, eu vou repetir o telefone Vamos repetir o telefone, por favor, pastor? 3305-9852 3305-9852 5-2 Esse é o telefone que você tem que ligar Vai ganhar o ingresso pra ver Nada a perder As 10 primeiras pessoas As 10 primeiras pessoas Muito obrigado, viu? Obrigado você A sua presença aqui com a gente Obrigado você pelo espaço Ok Gente, olha Quando o recado é bom A gente fala duas vezes, não é mesmo? Estamos falando de uma das maiores e mais sólidas Construtoras do estado de São Paulo A Ferreira Engenharia Que há 20 anos inovem cada obra que realiza Eu quero que você confira nesse vídeo Alguns empreendimentos que já estão prontos Vamos ver Prontos para você Ferreira Engenharia Verdadeiros condomínios clubes Com lazer completo Alto padrão de qualidade Baixa taxa de condomínio E localizado nas regiões mais nobres de Araçatuba Birigui e Penápolis Apartamentos e terrenos prontos e perfeitos para você e sua família Todos em condições imperdíveis Agende uma visita Ligue 18997715724 Ferreira Engenharia Há 20 anos inovando em cada obra que realiza Como é bom falar da Ferreira Engenharia E para os próximos anos A Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos Com o mesmo compromisso de inovação, qualidade e satisfação do cliente Ferreira Engenharia Há 20 anos inovando em cada obra que realiza Bom gente, bem na hora está terminando Vamos embora Mas amanhã tem mais Amanhã tem mais Bem na hora pra você Você continua agora na programação do SBT Interior Com o nosso querido Marcelo Casagrande SBT Interior Primeira edição Depois a Miriam chega com o SBT e você Eu volto amanhã Bom dia pra todos Bom dia pra todos E aí E aí E aí